Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Santo Anjo do Senhor, dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, inicio com você nesta terça-feira, nosso oitavo dia de oração pelos sacerdotes, invocando a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O livro do Apocalipse, 14, 4, diz, Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. O sacerdote é um seguidor por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele caminha nas pegadas do Senhor Jesus. O Padre, como nós já dizemos outras vezes aqui, é definido pela própria Igreja como Alter Cristos. Aquele que é Cristo para os outros, que deve sê-lo para todos, que empresta todo o seu ser, toda a sua cultura, toda a sua psicologia, toda a sua humanidade, todo o seu espírito, a sua alma, a Deus. O sacerdote não pertence a ele mesmo, não se pertence, não pertence a este mundo, é uma pessoa muito especial, o sacerdote. É importante quando nós, padres, compreendemos isso, pois esta compreensão, ela dá um brilho especial à nossa missão. A missão de colaborar com a salvação das almas, numa continuada atividade, nesse sentido. O sacerdote é o homem do sagrado, é o homem da caridade, é o homem da justiça, é o homem da paz. É aquela pessoa que estende a mão ao que precisa, o sacerdote defende os que sofrem, os pobres, as pessoas que são alijadas dos seus direitos. A missão do Padre é uma missão grande, é uma missão muito bonita. Por isso que, às vezes, a pessoa do sacerdote, a sua missão incomoda certas pessoas, porque o Padre vai na contramão daquelas intenções, às vezes carnais, humanas, de muita gente, intenções de aproveitamento dos que sofrem, dos pequenos. E o sacerdote é o homem também da caridade, é o homem que segue Jesus. E se nós olharmos para o ministério de Jesus, ele esteve sempre ao lado dos sofredores, estendendo a mão, dando uma palavra, ministrando uma cura, reanimando, orientando, perdoando, trazendo a misericórdia a tantos corações. O Padre é um seguidor do Cordeiro. Ele deve agir conforme Jesus agiu, com toda a beleza da caridade, do anúncio, da promoção da justiça e da paz, bem como do acalento aos corações tão sofridos. Quão bela é a missão do sacerdote, o seguidor do Cordeiro. Quando João Batista recebeu a visita de Jesus às margens do Jordão para o batismo, ele disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontava Cristo para o povo, para que o povo seguisse a Jesus e não a ele. Veja que dinâmica bonita. João Batista preparou os caminhos do Senhor e incitou a todos que seguissem a Jesus. O sacerdote é o seguidor do Cordeiro, aquele que vai à frente, trazendo contigo o rebanho no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos confusos que nós vivemos, tantas dificuldades, tantas complexidades, medos, desatinos e tantas outras situações complexas que geram divisão, que geram confusão, o sacerdote é chamado a ser o pêndalo, o pêndalo do equilíbrio, o pêndalo da justiça, daquele que orienta, daquele que faz a todos verem o seguimento a palavra de Deus, o seguimento a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a palavra do Pai que desceu a este mundo para fazer de nós servidores do seu amor. que ele possa derramar essas luzes de alegria, de fortaleza ao coração dos sacerdotes. E aquele padre que não está bem, que está frio, que está doente, que está sofrido na sua humanidade, todos nós devemos rezar por ele para que a sua pobre humanidade liberta de tudo aquilo que se torna o homem cativo neste mundo, possibilite a continuidade firme e profunda do seu seguimento a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos a um versículo da Bíblia do dia de hoje para iluminar a nossa meditação e oração pelos nossos sacerdotes. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o Salmo 118, versículo 36. Aqui o salmista fala da palavra de Deus, a lei de Deus. A Sagrada Escritura é uma grande dádiva de Deus para nós. O Conselho Vaticano II, quando no seu decreto Verbum Domini foi apresentado ao mundo, ali nós podemos encontrar toda uma elogia, uma beleza de palavras de ensinamento sobre os efeitos da Sagrada Escritura na nossa vida, na vida da liturgia, na vida da igreja. O sacerdote é o homem da palavra, é um homem que deve alimentar o seu interior, o seu coração permanentemente nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, nos caminhos que ele traçou para nós através da sua palavra. O sacerdote deve ser aquela pessoa que em primeiro lugar na comunidade rumina esta palavra, a palavra do Cordeiro, o Santo Evangelho sobremaneira, para lhe dar ao coração o sustento e a fecundidade, a fecundidade sacerdotal. Homem da palavra, ele distribui esta palavra na catequese, na evangelização, no anúncio. quão belas são as palavras ardentes de um são que sai da boca dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, para instruir, para dar vitória de Deus ao coração das suas ovelhas, do seu rebanho. Que o Senhor nosso Deus ajude os nossos sacerdotes a alimentar cada vez mais suas vidas, seu apostolado, através da Sagrada Escritura, voz de Deus que vem ao nosso coração para nos dilatar no amor, na fé, na esperança. Quão belo o coração sacerdotal, todo ele tomado e untado por esta graça que é a Sagrada Escritura. Deus abençoe nossos sacerdotes. Encha seus corações de santos e amáveis propósitos, de escuta da palavra e de anúncio da palavra ao seu povo. O Padre alimenta com a palavra e com o pão eucarístico a vida dos seus paroquianos, dos seus rebanhos, das suas comunidades. Neste seguimento há Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Vamos à oração pelos nossos sacerdotes. Te convido a orarmos a oração da serva de Deus, Leontina Sotígio. Coração adorável e misericordioso de Jesus, pela doçura e caridade ardentíssima do teu coração divino, digna-te ouvir a minha humilde oração, que espera alcançar o que te pede. Jesus, tu sabes o quanto hoje sofre e é perseguida a tua igreja e quanto ela precisa de sacerdotes santos. Eis-me aqui, pois, a pedir-te a graça de despertar numerosas e santas vocações, infundindo nelas o teu espírito e fazendo que teus escolhidos sintam a necessidade de entregar-se totalmente a ti, desde os anos do seminário, fugindo das falsas ideologias do mundo, que só pode lançá-los no abismo da perdição. Ó Jesus, faz que os teus escolhidos, para tanta honra, torne-se bons e santos sacerdotes, a fim de que cooperem para o triunfo da tua igreja, servindo-te deles para a defesa e a restauração dela. Sim, coração adorável do meu Jesus, enche com teu santo espírito os teus sacerdotes, como já no cenáculo de Jerusalém os teus apóstolos, e faz que por meio deles guarde pura e libada fé e como luz e sal da terra eles proclamem todo mundo as verdades santas do teu Evangelho, para que reine entre os povos a tua paz e espalhe-se o teu reino de amor, conforme os desejos e anseios do teu vigário na terra, o Papa. E depois de Jesus, a ti recorro, ó Maria, a ti, coração, o mais semelhante ao de Jesus. Intercede, ó Mãe, e alcance do teu Filho Divino, que no jardim da Santa Igreja floresçam em abundância lírios, rosas e violetas, e que os chamados para cultivar estas flores sejam eles os primeiros lírios de pureza, rosas de caridade, violetas de humildade. Virgem Bela, palpite ardente do coração da Santíssima Trindade, não desprezes a minha pobre oração, mas por força e pelos merecimentos do coração de Jesus e do teu, ouve-me. Amém. Que o bom Deus abençoe ricamente o coração dos nossos sacerdotes. Não deixe de orar, hoje, pelos sacerdotes da sua comunidade. Pela intercessão dos anjos santos de Deus e da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã Legenda Adriana Zanotto